Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos conversar sério aqui hoje, vamos conversar, trocar uma ideia séria aqui agora O negócio é o seguinte, você tá jogando lá na internet, de vez em quando você ganha, de vez em quando você perde Você perde se ficar nervoso, né? Ficar nervosa, aí poxa, ficar chateado, vai lá, come uma bisnaguinha com Nutella Pra passar o nervoso e tudo mais e acha que você ficou chateadinho, ficou chateadinha Vamos dar uma olhada aqui galera, não tem razão nenhuma pra você ficar chateado ou chateada Vocês vão ver o que que é você perder uma partida, você pode ir lá no conforto da sua casa fazer um chazinho, fazer qualquer coisa Olha isso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, olha só Galera, olha como é que esses russos jogam xadrez Olha isso aqui galera, os caras tão jogando na água, subversos na água, na Rússia São russos treinando xadrez aqui, 5 graus Celsius a água aqui, quase congelando A temperatura exterior abaixo de zero E eles lá, olha só que interessante, a gente tá jogando aqui, tentando manter a concentração e tal É impressionante o que esses caras fazem É, a gente não pode reclamar de nada, perdeu uma partida, lá pendurei a torre É, ó, pendurei, o peão Aí abre a geladeira no quentinho ali, põe o cobertorzinho, põe o casaco, olha isso aqui galera Olha o nome do cara, tem que ser Vassily né O nome de Ivanchuk, Smyslov Tem vários Vassily no xadrez, tem esse aí subzero Vassily Sub Zero Man O que que é isso galera, o que que é isso, me explica um negócio desse, não tem cabimento Os caras aí, todos tranquilos Agora, o mais impressionante de tudo é sem tremedeira, né Sem tremedeira, é sem reclamar Vamos ver o próximo aqui, olha só Vocês tão achando o que? Tem mais aqui Esses caras aqui não se contentaram em apenas jogar na água abaixo de zero Não dá né, mas na água próxima de zero Não se contentaram apenas em jogar Então esses daqui tem que jogar submerso galera, olha que bizarro isso né Eles acharam fácil demais Agora eu fico impressionado, nenhuma tremedeira, nenhuma Nenhuma, não fica batendo queixo né Olha lá, tudo normal, tudo tranquilo, jogando xadrez sem respirar Embaixo da água, é congelante Olha que delícia Aí você tá reclamando aí que perdeu o peão, que pendurou o cavalo Olha aí o que que é isso galera Aqui a gente não pode reclamar de nada Olha o que que esses caras tão fazendo né Olha aí as fotos, belas imagens E depois fica lá de boa, chinelinho ali sem camisa e tal né Não é que sai dali e já se enrola num cobertor né Põe numa sala de defumação qualquer Não, não, continua geladão lá numa boa, tranquilo Trocando ideia, pá Olha só que bizarro né E agora vamos ver mais um vídeo aqui então Aqui, outra Vocês acham que é só homem que faz isso? Dá uma olhadinha aqui e vê a tranquilidade Ladies and gentlemen, any time you play a chess tournament you are usually in relatively good shape But in this video, I am taking you through the... Vamos fechar ali, pronto Olha a tranquilidade com que eles vão entrando Olha isso galera, sem careta, sem nada Olha agora o que essa mulher faz Tum, você pensa que ela tava reclamando? Ela já logo meteu a cabeça ali, molhou o cabelo Olha isso, vamos jogar um xadrezinho Que delícia, o programa, olha aí Você tá pensando em fazer um programa no final de semana? Olha só que legal né Encha a banheira de gelo Olha lá, e joga um xadrez, olha só E depois sai correndo, sai brincando Olha que delícia, que alegria Correndo pela neve, olha só Agora sim, agora entrou lá Foi catar uns galhos ali pra se aquecer É impressionante isso daí Agora, você deve estar pensando Isso daí é coisa de capivara, Rafa Isso daí é coisa desses caras que estão inventando modos Isso é coisa de capivara Será, galera? Vamos ver aqui Quem é esse cidadão que vai fazer isso daí também agora Olha só Bom, pelo passinho Quem já conhece Já sabe até que ele é E não tem jeito de andar É, galera, é ele mesmo É ele mesmo Vamos baixar aqui um pouquinho É ele mesmo, galera O adversário dele esperando ele aí Só aguardando aí a chegada do amigão Vamos jogar um xadrezinho Até que ele tá de boa, né? Tá de bota e tal Não sei se ele tá de novo Olha quem chegou aí Carpovão, olha aí Será, galera? O que que é? Olha só Não reclama pra entrar Olha isso, ó Tá, molhou o pé, beleza Mas não tá tremendo Não tá fazendo careta, nada Olha lá Deu uma boa Entrou de uma vez Tá Vamos lá jogar Já vai direto, ó O que que é isso, galera? Será que é muita vodka? O que que tá rolando, hein? Não é possível o negócio Ele já chega jogando, ó Já chega fazendo lance Sem olhar o tabuleiro É sensacional, galera Então é isso Não reclamem, né? Não reclamem Pindurou pião, pendurou cavalo Vai lá pegar sua nutelinha Faz ali sua bisnaguinha Fica de boa lá Cobertorzinho Não reclamar não Que tem coisa pior aí Russos jogando aí Na água congelante Beleza, pessoal Vai pra rir um pouco aí Pra se divertir um pouquinho Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro 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 de xadrez